Pessoas pela superfície da Terra Como você já sabe, ocorre há muito tempo Os primeiros grupos humanos a deslocar-se pelo planeta Seriam os africanos, seriam os da África Que há mais de 2.400 milhões de anos Muito tempo Aí aqui no nosso glossário tem uma palavrinha escrita assim O-mi-ni-deus O que são Você tirou tudo O que são hominídeus? Referente aos indivíduos com características humanas E aos seus ancestrais fósseis Lembram dos fósseis Lembram dos fósseis Então essas pessoas, essa palavra Hominídeus Refere-se a indivíduos com características humanas Aquelas características que foram encontradas De restos mortais e fósseis De seres humanos Elas têm características E o que é característica? Nós aqui, por exemplo, todos nós Temos características parecidas Temos duas pernas Dois braços Dois olhos A cor da pele Entre aqui todos Mais ou menos Não, mais ou menos Mais ou menos Um mais claro Outro mais escuro Mas mais ou menos a mesma cor Então As nossas características não são iguais Por quê? Até entre gêmeos As características não são iguais O nosso perfil físico Algumas coisas Algumas coisas Nós temos parecidas Com as características um do outro O nosso jeito Entre aspas De andar Que nós andamos com as pernas Não é? Outras características como? A lesão Como os nossos olhos Os nossos cabelos São coisas que nos caracterizam Como ser humano Que nos caracterizam como pessoas Cada animal também tem as suas características Não é? Uns tem pelo Outros não tem pelo Tem couro Tem os mamíferos Tem os aquáticos Então são características Direcionadas Em particular De cada De cada espécie Digamos assim Tá? Então Os hominídeos São pessoas Que elas têm A mesma característica De Pessoas De seres humanos Que são encontradas Nos fósseis Entendeu? Aí diz aqui Na página 19 A gente tem um mapa aí Aí diz assim Etiópia A área dos principais Sítios arqueológicos A Etiópia é a região da África Com mais registros Com mais registros Com mais registros Materiais de vestígios Humanos do passado Vamos ver Vamos ver por que Vamos descobrir por que lá Na África Tem tantos vestígios De pessoas antepassadas De pessoas Que vieram Vim antes de nós Aí diz assim Minha questão número 1 Tem essa imagem Que vocês ficaram surpresos Essa daqui Cadê? Aqui Deixa eu colocar aqui Na página 19 Olha lá no teu Página 19 Página 19 Página 19 Diz assim Nessa região Africana No caso Na Etiópia Eu não encontro Oi O ser humano Digamos Será muito Estranho, né? Pra se reparar É melhor a gente Agora, né? É como os cientistas Dizem, né? Os seres humanos Eles são Paridos do macaco É Pra se reparar A boca do ser humano, né? Tem meio O rosto, né? O rosto É, até pro esqueleto mesmo Que tá aqui do lado É, é verdade Até pelo esqueleto Assim O osso pra frente Do dedo Pra frente A mandíbula, né? É Então, olha só Aqui no texto Diz assim Nessa região No caso Na Etiópia Lá na África Foram encontrados Restos Por quê? No banheiro Esconde Não tem ninguém lá fora Não, né? Vai rápido, viu? Foram encontrados Restos De hominídeos Muito antigos É Alguns com mais de 3 milhões de anos Como é o caso Do fóssil batizado Como Lucie Encontrado em 1974 Esse fóssil Lucie Ele estava Vamos dizer assim Que guardado Ou em exposição Naquele cemitério Naquele cemitério Naquele museu É Desculpa aí Naquele museu Do Rio de Janeiro Que pegou fogo Alguns anos atrás Houve uma reportagem Muito intensa Sobre aquele museu E foi dito Que esse fóssil Eu vou dizer Que esse fóssil Ele Justamente por ele ser Muito antigo Ter sido encontrado Há mais de 3 milhões de anos Ele traz Algumas características Algumas características Do seu ser humano Que foi encontrado Lá na África E há quem diga Os mais estudiosos No assunto Que Os primeiros habitantes Seres humanos Foram Da África Certo? No local No mundo Onde eles habitaram Os primeiros seres humanos Teriam sido na África Na verdade Não há nada Ainda Realmente Registrado Confirmado Que isso é verdade Mas O que já O livro diz É um berço Ou seja Por que é um berço? Porque lá Existem muitas Informações Muitos Muitos Sítios Arqueológicos Que trazem Muitas Informações A respeito Da humanidade Tá? Aí aqui Continuando No livro A gente vai chegar aí É o que Manoela? Fora Faz fronteira Aí olha só Lucie É considerada Olha só A história Aqui Do fóssil Lucie Que é essa Personagem Que tá aí Lucie É considerada O fóssil De antepassados Humanos Vai Vai Richard Ele te senta De antepassados Humanos Mais antigos E mais Completos E mais Encontrados Até hoje Lucie fazia parte De um grupo De hominídeos Que não Chegaram A migrar Para fora Da África Ou seja Ele quer dizer Que Que essa Lucie Que é um nome Fictício Tá? É uma Personagem Vai ser Feita em casa Por isso Que eu pulei O que que acontece O que que acontece É Vai Pode ir O que Isso que Cresceu E morreu Na África Permaneceu A vida toda Dela Lá Na África Tá? Apenas Dentro Do próprio Continente É Foi só Por volta De 2 milhões 2 milhões E 400 Mil Anos Atrás Por outro Grupo De hominídeos Conhecido Como Homo Habilis O homem Hábil Deu início As migrações Para fora Da África Aí aqui Nessa imagem Nós temos Assim Reprodução Do fóssil Lucie É a reconstituição Da sua aparência Apresentado No museu Do Japão Olha só A gente sabe Porque a gente Já ouviu Falar Que Há pessoas Há pesquisadores Estudiosos Que dizem Que nós Somos Os seres Que nós Não Que os seres Humanos Que os seres Humanos São derivados Tem origem Do macaco Não é? Não há pessoas Que dizem isso Eu particularmente Prefiro Oi Ah sim Tia Diz isso Também tem Muito museu E também Tem isso Muito museu Dizem que O timão É É É É Não há Tem outras Pessoas Que Eu já Vou falar Aquelas Dizem que Ele já Foi De uma Minúcia Partícula Do planeta Terra Até um Dinossauro Um Um cachorro Um gato E um bicho Até chegar O ser humano Tem gente Que diz Tchau 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 Meu Deus Tchau Tchau Meu Deus Meu Deus Você tem o menor O que eu te dizer Que eu mando Jair de uma partícula, brindinha que pode ter passado o dinossauro, o cachorro, o garfo, o bicho até chegar ao ser humano. Peste. Espero que não demore muito, que o alcance diga a mim. Ah, acabou a aula. Gente, eu fiquei com a internet cair pra sair. Espero que não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E aí 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 Pra vocês poderem realizar as atividades pra casa, tá? Aí eu tinha parado com vocês na página 19, falando sobre... Oi? Agora eu me lembrei do negócio. Oi? Diga, foi histórica. Diga. Eu tinha falado. Eu não sabia, tia, que as bobas antigamente que usavam pra brincar eram feitas de couro? Ah, sabia. Que, inclusive, os índios... Inclusive, lembre-se dessas histórias. Inclusive, os índios, eles faziam a peteca e aquela parte de baixo, aquela bola, era feita de couro de animais. E as penas eram de pássaros. E eu lembro, sim, que já li, já ouvi documentários também, falando, sim, que as bolas eram feitas de couro de animais. De uma maneira bem rústica, né? Bem precária. Eu já vi, só tem... Aí, olha... É... Eu também não fazia, não, pessoalmente, não. Mas, olha só, eu fiquei com vocês na página 20, não foi? Falando sobre a Lucy, que foi encontrada na África há mais de 3 milhões de anos, não foi? Oi? Então, vamos todos nós agora pra página 20. Aí, na página 20, eu tinha começado aqui com eles, falando sobre os sítios arqueológicos, que são locais ou estações onde ficam preservadas testemunhas... Vou esperar, tá certo? Vai! Que são locais... Que são locais onde se fica preservado testemunhas e evidências de atividades do passado, seja esses pré-históricos ou não. Ou seja, lá no sítio histórico, no sítio arqueológico, eles têm artefatos. Não é que são esses artefatos. Quem te furou? O meu grau, a gente não vai fazer a foto. Você tomou... Você... 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 E aí 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 Oi, voltamos novamente E aí Eu vou terminar aqui com eles da classe E aí Enquanto eles copiam a agenda Eu volto rapidinho Uma explicação pra vocês que estão em casa, tá certo? Eu acho que fica melhor Tá bom? Mas não sai daí não Já já eu tô voltando Vai ser rapidinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí